É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui no modo survival E galera, eu construí aqui um mundo novo, um mundo só pra inscritos, tá? Porque algumas pessoas me pediram aí pra gente poder jogar junto E tá ficando muito legal, como vocês podem ver aqui agora eu tô só subindo um pouquinho o muro Que a gente já fez, o muro de pedras, né? Porque eu peguei bastante pedra E agora eu tô fazendo essa parte de cima do muro Bom, eu não tenho dia certo nem horário certo pra entrar Então eu tô deixando online sempre que eu entro, tá? Ou seja, aberto pra quem quiser entrar Todo mundo que estiver inscrito aí na minha PSN, que é Gleison Salles Pode entrar quando eu estiver online sem problema nenhum, tá? Desde que, claro, entre pra ajudar, né? Bom galera, eu vou finalizar esse andado muro que eu tô fazendo aqui Só pra poder me livrar de algumas pedras que eu conseguir, né? Daqui a pouquinho eu já vou mostrar pra vocês como que tá ficando a casa principal Como que tá a nossa mina também, a gente fez uma mina bastante profunda Eu vou mostrar pra vocês Opa, beleza E aqui, ó galera, já dá pra ter uma visão melhor da casa, ó Já dá pra ver ela ali no fundo Assim que eu terminar aqui essa parte do muro eu vou descer lá e vou mostrar Vamos lá Tem a nossa plantação ali à esquerda também, como vocês podem ver A gente por enquanto plantou cenoura, batata, trigo e cana-de-açúcar Por enquanto foi o que a gente conseguiu Deixa eu pegar mais pedregulho aqui Beleza O muro tá ficando bastante alto Eu não sei porque eu deixei tão alto assim Acho que foi mais pra completar isso daqui, né? Porque tá sobrando pedra Depois é como se fosse um estoque de pedra, né? A gente precisar pra construir alguma outra coisa, a gente pega daqui mesmo Tá tranquilo Ok, terminei aqui o muro Vou pular desse lado aqui da Minus Dan E vou dar a volta aqui pra poder entrar Eu fiz duas portas laterais, né? Essa daqui a gente acabou de passar uma delas Mas eu vou entrar pela porta central Opa, uma ovelha aqui Vou aproveitar, né? Porque ovelha lã é muito útil pra várias coisas, né? E ovelha não é toda vez que aparece Essa daqui é a nossa porta central Vamos fechar aqui, né? Por ver as dúvidas Aí a nossa plantação Cana-de-açúcar, cenoura, batata e trigo Bastante iluminação aqui pra não dar respawn, né? Vocês podem ver que a casa tem dois andares É uma casa grande Eu acho que cabem três pessoas Mas eu posso fazer mais espaços pra mais pessoas Nessa lateral aqui a gente fez uma entrada pra Minus Ficou bacana, falta só cavar, né? Quero agradecer aí a galera que tá trabalhando junto comigo Que os caras em duas horas de jogo já fizeram isso tudo aqui, cara Então tá muito legal Bom, aqui dentro da casa Eu tenho o nosso lobo ali de cara pra parede, né? Esquisito Vamos lá Alguns baús, né? Que eu coloquei algumas coisas Esse aqui tá vazio Porque o de alimentação eu coloquei ele atrás Esse daqui é o de pedras e mais algumas coisas, né? Que a gente... Tô colocando o lápis azul ali aqui também Que eu peguei Cascalho, vai pra cá também Apesar de que cascalho não funciona pra muita coisa, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa Não Esse último baú aqui foi pra ferramentas Né? Já tem espada de ferro Picareta de ferro também Pá de pedra, né? Eu já tô fazendo algumas coisas mais fortes Tem os arcos E tem o capacete de ferro, né? Que o meu eu consegui fazer de diamante Eu já consegui pegar alguns diamantes E depois eu vou ter a armadura completa aí Vou construir pra galera também Vou deixar nos baús Se por acaso você entrar Dá uma fuçada nos baús Que vai ter bastante coisa lá Né? Tem as fornalhas aqui Que a gente por enquanto só tem o carvão, né? E esse daqui pra outras coisas, né? Que a gente vai pegando e não sabe exatamente onde deixar Mas que no futuro breve a gente vai precisar usar Então Tá aqui O nosso workbench E Esse baú aqui eu deixei só pra alimentação mesmo Vamos colocar a semente de abóbora E os grãos de cacau que a gente pegou Pra depois a gente plantar também Segundo andar aqui, galera Eu vou mostrar pra vocês Ó, eu coloquei Uma cama e um baú Pra cada um aqui, né? Porque por enquanto somos três O baú tá vazio Né? Mas depois eu vou colocar um pouquinho mais Esse aqui eu botei pedra dentro Depois eu vou botar um pouquinho mais de coisa Não fiz a decoração ainda Né? Então essa é a nossa casa Aqui é a entrada pra mina Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês Antes não tinha escada, né? Então eu abri um pouquinho mais Coloquei essa escada aqui certinho Antes a gente subia e descia pulando E também enchi de iluminação aqui Pra não dar creeper E nem zumbi, nem aranha, nem nada Pra falar em aranha lá embaixo A gente encontrou aranha pra caramba Acho que a gente já matou mais de 30 aranhas E fora os zumbis e os creepers também Beleza, essa aqui é a parte mais funda, né? Tem as duas entradas aqui, ó Que eu dei uma fechada porque tem um creeper ali atrás E tem essa parte aqui que é a parte mais funda Mais um degrau pra baixo A gente tá naquele bloco que você não consegue destruir, né? Os blocos indestrutíveis Beleza, subindo aqui, ó Você pode ver que eu vou cavar mais pra fundo ali, né? Aqui tem um orc bem de caso precise E aqui foi o que eu deixei aberto Que de vez em quando a gente tem algum zumbi aqui pra matar Tá caindo água ali em cima, né? Fechei pra não inundar tudo Vamos lá Aqui, ó Ali não tem nada Vamos reto E aqui é só água, né? É Tá pingando ali de cima, com certeza tem mais coisa Eu acho que tem lava ali em cima, hein? Deixa eu iluminar aqui Vamos iluminar isso aqui tudo pra evitar de dar algum bicho E vamos dar uma olhada no que que tem ali em cima Mas com cuidado, né? Pra não me dar mal Sempre que você for cavar alguma coisa que você não sabe o que tem em cima Cava de longe E deixa eu ver Ih, tem lava Tem lava, bacana A lava, quando ela cai na água Ela não transforma em obsidiana, tá? Deixa eu só sair daqui Colocar aqui uma proteção básica pra mim, né? Porque senão eu vou acabar morrendo Comer aqui, beleza? Então, galera Como eu tava falando Quando você Joga a lava na água A lava, ela só transforma depois a água em pedra, tá? Agora, quando você joga Perdão Quando você joga lava na água, isso Aí a água fica transformada em pedra Mas quando você joga água em cima da lava Aí transforma em obsidiana Deixa eu proteger aqui Que eu quero fechar ali pra vocês poderem ver Beleza, aqui já tá mais alto Vamos lá, fechar Fechou, ó Agora vocês vão ver que onde caiu a lava Virou pedra Aí, ó É só quando tem a lava E você vai lá e joga o balde d'água Que vira obsidiana Obsidiana você vai precisar pra depois fazer o Portal pro Nether, enfim, né? E uma das mais difíceis de conseguir Você vai ter que ter picareta de madeira Aqui, achei o caminho Opa, um esqueleto aqui Ai caramba, deu um tiro no meu olho Pronto, toma, toma Aí, morreu Bom, mais pra frente eu vou continuar cavando ali, né? Agora vamos subir Realmente ficou bem profunda essa mina aqui Tem muita coisa pra gente ver ainda Dá pra cavar pros lados, enfim, né? O galera fez um trabalho muito bom aqui É bom lembrar que sempre que você cavar uma mina Coloca bastante tocha, viu galera? Bom galera, eu vou finalizando por aqui Obrigado a todos por terem assistido Se inscreve aí no nosso canal E valeu!